E a ex-ministra do governo Bolsonaro, Flávia Arruda, compareceu à cerimônia de posse do presidente Lula no Congresso Nacional. Não só compareceu, como eu te digo mais. Durante a transmissão do evento, foi registrado um abraço entre a ex-deputada e Lula em meio a parlamentares. Filiada ao Partido Liberal, Flávia Arruda foi ministra da Secretaria de Governo de Bolsonaro até março do ano passado, quando saiu para concorrer como senadora pelo Distrito Federal. Mas ela perdeu a eleição para a ex-ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, apoiada por Michele Bolsonaro.